Se você sonhava em comprar uma cozinha moderna, de alta qualidade, com preço e prazo especial, venha aqui na Home Center Tavares e conheça, olha só que maravilha, essa é a Cozinha RIM. Pra você ter uma ideia, todas as mulheres são vaidosas. E que tal um espelho na sua cozinha? Coisa boa, né? Mas melhor ainda é a facilidade pra você pagar. Jamil, por gentileza, informe aqui pra gente, todo mês tem novidades na Home Center Tavares e esse é um armário, ou melhor, uma cozinha que também é novidade. É isso aí, Natinho. Mais uma vez aqui nós estamos, né, em primeira mão, colocando para você cliente amigo que está nos assistindo, nesta novidade aqui, né? Cozinha RIM, marca conhecida no mercado, marca extra que tem seus produtos de altíssima qualidade. E o detalhe é que esta cozinha aqui, como o nosso amigo Natinho já até falou, é uma cozinha espelhada. Por quê? Porque mulher gosta disso. Aonde anda, pode estar se vendo. E lógico, na cozinha, a mulher também tem que andar bela, tem que andar pronta. E é justamente neste ambiente que ela vai poder se sentir até melhor. Por quê? Se vendo, né? E uma cozinha, né, bela como esta, da marca RIM, como eu falei pra você, você merece, querida mulher. Você merece porque o homem, né, o seu marido, o seu esposo, ele poderá lhe presentear, quem sabe, né? Então, neste mês de festas juninas, você também pode organizar a sua casa, pode organizar aquela comidinha, aquele mingau de milho, quem sabe aquela pipoca, enfim, o bolo de milho também, enfim. É um período festivo e período este que merece uma bela cozinha em sua casa. Muito bem, mas essa não é a única novidade. Parece que tem uma outra cozinha também sofisticada e que continua na promoção. Exatamente. Então, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo aqui a compartilhar conosco esta outra novidade. Olha só, é esta aqui. Jamil, qual é a marca desta bela cozinha que também vai ficar muito bem na casa de uma pessoa? Pois bem, esta marca aqui também é uma marca muito conhecida no mercado. Você, cliente amigo, que vier aqui no Home Center Tavares, nós iremos fazer questão de lhe mostrar. Outra coisa, ela é lançamento no mercado, viu? Linha do boate. Ou seja, este produto, ele é todo reforçado, as dobradices, portas, gavetas, enfim. É um produto que eu posso lhe garantir uma coisa. É 100% confirmado e testado. Então, o detalhe, você aqui no Home Center Tavares não vai comprar a vista. O nosso foco, Natinho, não é o cliente tirar o seu dinheiro, aquele dia talvez que está guardado. Mas sim, comprar no prazo, né? O nosso foco é isso. Mas se você também quiser comprar a vista, também temos descontos especiais. Mas o nosso foco é vender isso aqui para você, parcelado em até 10 pagamentos, lhe dando um prazo de até 90 dias. E este mês, como nós estamos já divulgando, você comprando ou pagando prestação, nós poderemos lhe dar um cupom. Este cupom, você vai ter a possibilidade de ganhar um vale-compras de R$ 1.000, tá? Ou R$ 1.000. Então, você cliente que está nos ouvindo ou que ainda não veio no Home Center Tavares neste período de festas juninas, venha aqui no Home Center Tavares, venha conhecer nossos produtos, venha conhecer nossas novidades. Eu gostaria de lembrar novamente, você cliente amigo, que talvez nunca andou aqui no Home Center Tavares. Isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque ainda existe, você que está nos ouvindo, existe ainda talvez um ou outro cliente que tem aquele receio, né? De vir aqui no Home Center Tavares. Mas eu posso afirmar como gerente de vendas para você, que no Home Center Tavares você vai encontrar vantagens. Você vai encontrar descontos. Você vai encontrar opções. E você vai justamente se satisfazer pelo prazo que nós estamos lhe dando e oferecendo. Então, eu lhe convido, né? Venha aqui tomar um cafezinho conosco. Tomar uma água natural conosco. Ou seja, é neste período de festas juninas é que nós poderemos lhe apresentar todas as opções que nós estamos aqui divulgando para você. Pois bem, aqui é a cozinha tuboarte, lançamento, completa. Nós poderemos fazer para você em até 10 pagamentos. E as promoções não param por aí. Até do lado de fora do prédio tem promoção esperando por você. Olha só, fogão lindo, maravilhoso. A mulher, a senhora dona de casa vai adorar ter este fogão na sua cozinha. E o precínio também é especial. Jamil, o fogão também na promoção. Também na promoção, viu? Esse fogão é seis bocas, tá? Alto limpante. E outra coisa que é interessante nele é que você não vai ter o trabalho para fazer aquele bolinho gostoso, viu? No período da festa junina. Por quê? Porque ele vem já acoplado com o forno, né? Ou seja, existe fogões com ou sem forno. E este aqui é seis bocas e com o forno bem amplo. E não fica apenas nisso, tá? O preço dele aqui também era preço à vista, viu, Natinho? Nós pegamos esse preço à vista e estamos dividindo em dez pagamentos. Então estamos enfatizando, focando justamente neste preço. Para você, de repente, mudar de ideia e vir só no outro mês, não vai ter mais esse preço. Tá ok? Então, neste período de festa junina, esse produto, ele está em destaque. E outra coisa, não tem juros, viu? Não tem juros, não tem acréscimo no valor deste fogão. Então o preço dele, somente este mês, é R$ 599. Ou dez parcelas de R$ 59,90. Lembrando que é sem juros. Outra coisa interessante é que automaticamente você comprando, volto a falar também, não posso esquecer. Você vai ganhar um cupom para participar do sorteio do Vale Compras. R$ 1.000 para você escolher o que você bem quiser e precisar. Então, nós agradecemos um abraço e esperamos por você aqui no Home Center Tavares. Muito obrigado, Jamil, pelas suas informações. Olha, como é festa junina, São João disse e São Pedro confirmou. Venha para a Home Center Tavares. Aqui, muito mais por você.